Nunca tive essa ilusão assim de fazer sucesso, sabe? É claro que era a coisa que eu mais queria na minha vida. A Cassa é uma pessoa que todo mundo se emocionou, todo mundo cantou as músicas dela, mas pouca gente conheceu quem foi realmente a Cassaela. A Cassa foi uma pessoa muito complexa, mas acho que o que ficou na época na cabeça das pessoas, na mídia, foi uma imagem muito estereotipada, roqueira polêmica, cuspia no palco e fazia aquelas loucuras, mas eu sabia que ela era uma pessoa muito maior do que isso, até pela timidez que eu já conhecia dela. E eu quis mostrar todos esses lados dela, a Cassa doce, a Cassa mãe, a Cassa roqueira, a Cassa polêmica, e eu acho que quem viu o filme se surpreendeu e teve uma nova imagem dela.